Investidores, Bitcoin sendo cotado a 67.400 dólares hoje, o BTC que está orbitando aquela região de resistência no gráfico de preço, aquela resistência que a gente já tinha monitorado aqui, BTC preso justamente ali naquela faixa muito próxima do ponto de controle quando a gente olha aqui os níveis de volume financeiro por faixa de preço. Então aqui dentro desses 67.400 há uma resistência para o preço do Bitcoin que está realmente se refletindo ali nessa movimentação, BTC com um pouquinho de dificuldade agora desde que chegou nesses níveis. Tem muita coisa acontecendo no mercado caras, eu falo para vocês que acompanhar o mercado é melhor do que você acompanhar ou assistir qualquer tipo de série de Netflix, até porque isso aqui é uma série que não tem fim e que nenhum de nós é coadjuvante, todo mundo está participando dessa série e se você quer saber quem é que vai construir, quem é que vai fazer com que a próxima Bull Run que a gente está monitorando aí aconteça, você sabe quem que é esse cara? Você! Você é o responsável por fazer com que a próxima Bull Run aconteça porque você comprou os ativos, você está segurando aí na tua carteira e quem quiser comprar vai enfrentar escassez na oferta. E nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui por vários fatos interessantíssimos que tem acontecido aí nesses últimos dias, nessas últimas horas e que vão mexer com o preço do Bitcoin de curto para médio e longo prazo também. Essa aqui é uma semana um pouco mais importante para o Bitcoin, a semana passada foi uma semaninha um pouco mais leve a nível de movimentos do campo fundamental, mas essa semana promete ser um pouco mais agitada, então a gente vai já dar um giro aqui para a gente monitorar esses fatores. Ontem eu publiquei uma análise até detalhando um pouco mais sobre essas expectativas para essa semana, desses fatores aí, então se você quiser acompanhar um pouquinho mais no detalhe, eu convido você a assistir depois que você terminar esse vídeo, o vídeo que eu publiquei ontem que também está bem atualizado. Então vamos até o final do vídeo porque tem muita coisa importante, você sabe que dinheiro se faz com boas decisões e estando bem informado, então vamos nessa. Olha só, caras, o que aconteceu nessas últimas horas, isso aqui gera muita especulação no mercado. Esse aqui é o perfil oficial do Elon Musk no Twitter, na plataforma X, a gente ainda está se acostumando a chamar isso de plataforma X e não mais de Twitter, mas o fato é que ele mudou a sua foto de perfil e colocou aqui o LaserEyes, tá? Esse aqui foi um movimento muito forte do ciclo passado com várias pessoas, até eu nas minhas redes sociais tinha o LaserEyes também. Esse é um gesto que demonstra que você é um apoiador da indústria cripto, é um, de repente, um investidor de Bitcoin, e o fato do Elon Musk ter colocado o LaserEyes acende aí uma série de especulações em torno do que pode acontecer, né? Essa semana tem a Bitcoin Conference lá em Nashville, algumas informações aqui estão dando conta de que o jato particular do Elon Musk pousou no Tennessee, justamente agora nessa semana da conferência, que está marcada para ter início já no dia 25, então a gente não sabe se de fato o Elon Musk pode comparecer, né? De repente falar alguma coisa, movimentar o mercado de alguma maneira. O Elon que é abertamente apoiador da indústria de blockchains e criptografia. No ciclo passado, quando a gente estava vivendo a bull run, a Tesla anunciou que iria comprar Bitcoins, ou que já tinha até comprado Bitcoin, se não me engano, já tinham até feito as compras de Bitcoin para o tesouro da empresa. Na real é que eles fizeram um trade, né? Um swing trade. Eles compraram Bitcoin logo no início da fase de bull run, que foi a fase de alta parabólica do mercado. Aí, quando foi uns meses depois, eles venderam esses Bitcoins, alegando que o Bitcoin tem uma participação muito baixa na época, uma participação baixa na concepção deles de energia renovável, e a Tesla tem esse lance eco-friendly, né? Então aí eles anunciaram as vendas, mas para mim o que eles fizeram foi um grande trade de bilhões de dólares, né? E então a gente não sabe o que vai acontecer, porque o balanço da Tesla vai ser divulgado essa semana também, né? Então vai saber o que pode surgir a nível de novidade para o mercado. Mas tudo isso é só especulação, né? E hoje o Bitcoin já tem aí uma participação muito maior de energia renovável no seu processo de mineração, então eu não sei se de repente a gente pode ter alguma novidade nesse sentido, mas depois que o Elon colocou os laser eyes aqui, muita especulação começa a acontecer e eu só estou transmitindo aqui para vocês o que tem sido falado aí nessas últimas horas, né? Mas a gente vai então viver para ver o que vai rolar, se ele vai falar na Bitcoin conferência ou não, ou se de repente ele vai twittar alguma coisa, ou se vai trazer alguma novidade que seja impactante aí para a indústria. Vamos aguardar e ver o que acontece e o que realmente se concretizou, né, investidores? E que a gente já vinha monitorando por aqui também, nos vídeos desses últimos dias, a gente estava realmente exercitando um cenário em que o Joe Biden poderia desistir das eleições presidenciais, quem sabe até hoje, até segunda-feira, e de fato isso se concretizou. Ontem ele anunciou aí a sua saída dessa corrida presidencial e é isso, agora ele vai acho que descansar, né, tem que sair da vida política, ele já não está muito bem, já não está falando coisa com coisa, o cara tem idade para ser nosso avô, acho que não tem graça nenhuma ficar zoando ele também por conta da idade dele, eu quero muito chegar na idade dele, não sei como é que eu vou estar, muitas vezes eu posso estar muito mais gaga que ele, então não tem graça nenhuma ficar zoando o cara também. E agora é descansar, pescar, fazer esse tipo de programa, né, Joe Biden? Eu de você faria isso, meu brother. E o mercado está especulando 84% de chances da Kamala Harris ser, então, a substituta do Joe Biden nessa corrida presidencial, né? Enfim, acompanhei pouco a Kamala Harris, não sei exatamente, por opinião própria, eu não sei, sei lá, qual é a competência dela para ser presidente dos Estados Unidos, e a gente vai começar a aprender alguma coisa sobre ela, basicamente, a partir de agora, acho que muita gente também não conhece ela, e o mercado também já começa a especular qual pode ser a abordagem dela em relação às criptos, né? Eu, pelo que li aqui nessas últimas horas, de ontem para hoje, ela parece ser uma pessoa, assim, adepta da tecnologia, mas que não demonstrou apoio à tecnologia blockchain especificamente, né? Ela que é natural da Califórnia, ela que é adepta de várias, de apoiar empresas do Vale do Silício, mas não especificamente a tecnologia blockchain. Acho que muito em função da tecnologia blockchain ser uma ferramenta que tira poder do Estado, né, investidores, e a gente sabe que os democratas são basicamente estadistas, e eu não estou aqui querendo dizer que republicanos são mais ou menos legais, só estou dizendo uma coisa que é um fato, né? Os democratas são muito mais pró-Estado, e a gente sabe que blockchains, Bitcoin, isso enfraquece o Estado, o poder do Estado, então a gente precisa ver qual vai ser a abordagem dela, até mesmo os especialistas políticos que cobrem a indústria de criptomoedas não sabem ainda como que pode ser, então, essa, sei lá, a visão dela, ou como que ela pode se comportar em relação à indústria de blockchains e criptografia, mas na minha opinião é tarde demais, tá? É tarde demais, não adianta mais democratas e Kamala Harris chegarem falando vamos apoiar o Bitcoin, porque na minha visão os votos da comunidade cripto eles já perderam, entendeu? Eles já perderam porque isso aqui é uma corrida presidencial, tá entendendo? Uma corrida, quem larga na frente sai em vantagem. E existem aí algumas especulações de que o Donald Trump vai convidar o Larry Fink, o CEO da BlackRock, para ser o secretário do Tesouro durante a administração Trump, é claro, caso ele seja eleito. Na semana passada houveram rumores também de que o Jamie Dimon poderia ser, o CEO do JP Morgan poderia ser o secretário do Tesouro. Jamie Dimon, um hater de Bitcoin ferrenho, que não sei, andou falando que ele está querendo até mudar o tom dele em relação ao Bitcoin por orientação do Donald Trump. O Larry Fink já é um apaixonado pela indústria, é um ex-hater que agora reconheceu o valor das blockchains e do Bitcoin, agora já é um entusiasta. Então vamos ver o que acontece. Rumor isso aqui, tá? Isso aqui é especulação, mas seria interessante que a gente tivesse cada vez mais dentro do Estado americano figuras pró-cripto, né? Porque, na minha opinião, isso vai acabar se espraiando para outros governos ao redor do mundo, né? Até mesmo o Brasil. Eu estou quase certo de que na próxima eleição a gente vai ver candidatos tentando usar Bitcoin, blockchains e criptografia como ferramenta para fazer voto aqui. Vamos ver o que vai rolar, né? E isso aqui é muito interessante, caras. E é basicamente a indústria ganhando força. A Binance recebeu uma aprovação para que ela possa investir os fundos dos seus clientes em títulos do Tesouro americano, né? Como forma de reserva, né? A gente sabe que os títulos do Tesouro americano viraram uma bomba relógio, pelo menos na minha opinião. Eu não vejo segurança nenhuma em você ter títulos do Tesouro, uma vez que os Estados Unidos são amplamente endividados. Acredito eu que em algum momento alguma forma de calote eles vão dar, seja via inflação ou seja um calotão mesmo louco. Então eu não vejo segurança nenhuma e o que acontece é que o governo americano está procurando compradores para esses títulos, né? E aí a gente sabe que a Tether compra Tesouro americano, a gente sabe agora que a Binance vai começar a comprar também. Então quer dizer, é a indústria se envolvendo e se entranhando cada vez mais dentro do Estado e fazendo com que o Estado se curve a indústria e não o contrário, né? Enfim, também um desdobramento bem interessante eu achei e que fortalece aí a indústria, até mesmo em campo regulatório, né? Tudo isso pode favorecendo cada vez mais aí abrindo espaço para que os ativos da indústria possam seguir crescendo aí nos próximos anos. E o Vitalik Buttering publicou ontem, ou nesses últimos dias, dia 17 de julho, né? Não foi ontem, mas ele publicou um texto, na verdade ele escreveu esse texto nessa plataforma para onde ele escreve aqui, não sei direito o nome dessa plataforma. E aí ontem ele divulgou esse texto lá no Twitter, se posicionando contra um posicionamento político baseado em quem é pró-cripto e quem não é, né? Enfim, essa é a visão do Vitalik Buttering que está aqui, ó. Ele está aqui numa mesa, ó o Vitalik aqui. Está numa mesa com quem aqui, ó? O malvadão Vladimir Putin, né? Discutindo interesses relacionados à indústria, né? Ele até escreve aqui, ó, eu e o Vladimir Putin em 2018. Naquele tempo, muitos governantes, muitos no governo russo expressaram estar dispostos a se tornar abertos às criptos, né? Enfim, essa é a opinião do Vitalik e, bom, aí vai de cada um achar se ele tem razão ou não, né? Mas se você vai escolher um político, se você vai escolher um presidente, eu acho que realmente você tem que considerar outras coisas, né? Não só uma abordagem pró-cripto. Mas eu também entendo a galera, a gente tem que tentar entender ambos os lados, porque olha só essa enquete que eu acabei de fazer. Por enquanto tem só 89 votos, isso aqui vai explodir em número de votos, acabei de publicar. Vai de conta que você é americano, você votaria em quem? Kamala Harris ou Donald Trump? Olha lá o Donald Trump, 87%. 87%, caras. A galera não quer saber, tipo assim, se o cara vai ser bom ou ruim em outros aspectos. A rapaziada tá preocupada com a Bull Run, é a Bull Run que vai dar a oportunidade pra que muitas pessoas mudem de patamar nessa vida, isso é real, eu não fico aqui nesse canal falando, ai, você vai ficar milionário, ai, você nunca viu nesse canal uma chamada, fique milionário com cripto, porque eu não vou fazer isso, eu acho isso muito apelativo. Mas a realidade é que muitos de vocês vão sim ficar milionários, vão mudar de vida, a vida de vocês vai ser diferente de 2025 pra frente, né? Então, isso vai dar um poder muito maior a todos vocês, um poder de se desvencilhar das armadilhas e das amarras que o Estado cria, né? Então nesse momento eu entendo a galera, a galera tá preocupada, quem é que vai apoiar a cripto? É o Donald Trump? Então, mano, vamos apoiar o Donald Trump aí pra que de fato a gente possa ter ainda mais chances da gente ver essa Bull Run acontecendo, os preços dos ativos disparando, a indústria de blockchains e criptografia atingindo a capitalização lá de 7, 8, 9, 10 trilhões de dólares e a gente mudar de vida e depender menos do Estado. Na realidade eu não encaro isso exatamente como um apoio ao Donald Trump, eu encaro isso como um apoio à mudança de vida, né? Pra não depender do Estado. Então, é assim que eu enxergo e entendo vocês, cara, sinceramente, vocês já estão usando esse bonezinho aqui, fala a verdade, né? E vou deixar o convite pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações pra que você siga acompanhando o nosso conteúdo. O vídeo que eu falei dos fatos que vão agitar essa semana é basicamente este aqui, este vídeo aqui, então assista, depois que você terminar esse vídeo, vai lá, entra no menu do canal, já se inscreve, já assiste essa outra análise que a gente tá detalhando um pouco melhor o que a gente tem como expectativa pra essa semana, que teve aí o Bitcoin atingindo uma nova máxima histórica em reais, né, investidores? Muito, isso acontece também muito em função da própria desvalorização do real em relação ao dólar, mas o Bitcoin atingiu lá os R$380 mil por unidade, que loucura isso aqui, né? Ai, caras, R$380 mil por unidade em reais. Então, o BTC segue se fortalecendo aí contra várias moedas, principalmente as mais fracas, como o pobre real brasileiro. Esse aqui é um gráfico que mostra pra gente o saldo das criptomoedas que estão sob posse da MT-GOX, das carteiras da MT-GOX, que sofreu um golpe aqui, caiu quase pela metade, né? Ainda temos 89 mil Bitcoins dentro dessas carteiras, então muito food pode rolar, pode rolar muita narrativa aí pra confundir a rapaziada, então fique esperto, porque rolou esse drop aqui, a gente não sabe ainda ao certo se esses Bitcoins já foram parar na mão dos clientes finais lá da MT-GOX, acredito que uma boa parte já até chegou nos clientes. Existe lá aquele processo de distribuição que a Kraken tem em 90 dias, né, pra acreditar esses Bitcoins nas contas dos clientes e a realidade é que, por enquanto, isso aqui foi só narrativa pra deixar o preço mais barato pra baleia comprar, né? fazer diferença mesmo no preço do Bitcoin, a gente pode dizer que não fez. E os níveis de alavancagem do mercado vão ficando cada vez mais pesados quando a gente olha os longers, né? Quem tá apostando em alta, olha só o tamanho da montanha aqui, olha quantas barras aqui que a gente tem de volumes apostados em alta, né? Então, essa alavancagem já tá bem desequilibrada, a gente pode ver que aqui, ó, quando a gente olha quem tá apostando em baixa, eu falei pra vocês que quem tava apostando em baixa ia ser dizimado do mercado, foi o que aconteceu, tá vendo? Olha só, olha o tamanho da barra, então o mercado já encontra-se aqui começando a ficar um pouquinho pesado nessa ponta compradora, né? E aí o Bitcoin começa a enfrentar resistência também lá no gráfico de preço, enfim. Acredito que a gente possa passar aí por um período de reacumulação, né, investidores? Essa é uma possibilidade que esse chart basicamente reforça essa ideia e uma reacumulação ela é uma fase, assim, de curto prazo formada por altas e baixas. Sobe, 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 cai, 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 aí sobe de novo, recupera, aí cai de novo, então fica meio chato, vamos ver se de fato é isso que acontece ou se a gente tem algum evento catalisador que pode realmente empurrar o preço pra cima e fazer com que, de fato, esses apostadores de alta aqui consigam o resultado que eles estão tentando buscar, né? Olha só, esse gráfico mostra pra gente a relação que existe entre a injeção de liquidez da China e o preço do Bitcoin. Quando a gente tem períodos de injeção de liquidez, que normalmente acontece no segundo semestre do ano, que é essa linha branca, a gente vê que isso costuma ser bom pro Bitcoin, tá vendo? Olha só, o preço do Bitcoin é a linha laranja, tá? Aí quando a gente tem, ó, aumento de liquidez, a gente tem altas no preço. Ainda que o Bitcoin começou o bear market nesse período aqui, né? Olha só, o Bitcoin começou aqui o bear market, ainda que com a liquidez chinesa aumentando, mas aqui a gente tava vivendo... Você tem que comparar no mercado, cara, laranja com laranja, banana com banana, você não pode comparar maçã com abacaxi, e eu vejo que tem muito cara que faz isso. Nesse momento aqui, a gente já tava em um momento realmente de fim de ciclo. A indústria já tinha se valorizado, em média, 1.800%, 18 vezes de crescimento. O preço já tinha escalado daqui até lá em cima. Então, era um momento... Um momento diferente, né? Um momento em que a gente tinha realmente uma tendência maior de ver quedas do que a continuidade, assim, das altas expressivas. Até se cogitou muito isso, mas o que acabou se concretizando foi o bear market do Bitcoin, né? Mas a gente consegue ver que sim, existe uma correlação, olha só, aqui no segundo semestre de 2020. Injeção de liquidez com Bitcoin também tendo essa injeção de liquidez se refletindo no preço, né? Injeção de liquidez lá do partido chinês lá. Então, vamos ver como vai se refletir, porque a China já voltou a injetar liquidez, né? Então, a tendência é que essa linha branca aqui volte a subir e se a gente tiver a continuidade dessa correlação, a tendência é que a gente veja também o preço do Bitcoin se projetando para cima aí nesses próximos meses, né? Isso que o estudo sugere. E a gente fecha esse vídeo aqui com uma semana se iniciando aí, trazendo quedas leves para o Bitcoin, né? Dominância do BTC também estacionada lá nos 55%, né, caras? Essa dominância aqui que não cai nunca, mas na hora que cair também vai ser loucura demais, né? Ela está lá naquela região de resistência dos 55%. E vamos ver o que acontece, tem ETF de Ethereum para começar a ser negociado já nesses próximos dias, acredito que já amanhã, né? Temos aí então a conferência em Nashville, teremos dados econômicos relacionados à inflação que serão divulgados ao longo da semana, tudo isso deve também ser catalisador para mexer com o preço e a gente vai estar repercutindo tudo isso aqui no canal, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo, deixe o seu like se você gostou do vídeo, seu like é muito importante para nós aqui no YouTube, um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do Relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esse material, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da decisão aí agora para conhecer esse trabalho.